E fala galera do Youtube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje galera, estou aqui começando mais um vlog pra vocês E hoje gente, é um vlog de perguntas e respostas Não necessariamente galera, eu falei perguntas e respostas Só que eu tô pensando bem galera, tô olhando pra uma coisa que tá aqui no chão Que eu falo, pô, não sei se vai ser muito bem de perguntas e respostas Até a iluminação aqui tá zoada Enfim gente, hoje o foco é pra mostrar aqui um negocinho pra vocês Olha só o que tá aqui no chão de casa gangue Dá só uma olhadinha, olha isso gangue Não, quem quer esse bicho aqui mané? Galera, hoje vai ser um vídeo mostrando aqui a minha gata de estimação Eu já fiz um vídeo galera mostrando a minha gata de estimação E velho, hoje ela tá fechada aqui na minha sala Olha só gente, tá a porta fechada E velho, é tão interessante porque os gatos ficam o dia todo se lambendo gente Eu nunca vi um bicho se lamber tanto igual um gato gente Eu nem vou chegar muito perto, senão ela vai sair daqui gente Vou tentar dar um zoom aqui ó Pra vocês verem o gato se lambendo Hum granola, olha só o gato se lambendo gente ó Lambe, 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 lambe Olha só gente ó Ih mané já vai vir aqui Já vai vir aqui gente ó Se esfregar o gato O gato se lambe pra ele se lavar né gente Os gatos não tomam banho Esse meu gato aqui ele não toma banho gente Mas o banho dele é a língua né gente É a língua do gato que é o banho Ele toma banho se lambendo E hoje então gente Eu vou conversar um pouquinho com vocês Trocar aquela ideia muito supimpa E vou mostrar aqui minha gata de estimação Eu já fiz um vídeo Galera já faz mais ou menos um ano Mostrando essa minha gata de estimação Só que de lá pra cá Muitos de vocês me fazem muitas perguntas Sobre a minha gata de estimação E hoje eu resolvi fazer um vlog galera Só trocando aquela ideia E a gata tá aqui embaixo galera Olha ó Olha ó Hum mané Nossa olha só o que ela tá fazendo o gangue Ih mané vai subir Mano os gatos sobem tudo Meu Deus mano tá minha jaqueta aqui gente Não 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 sai 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 Sabe qual que é o problema gente Nossa velho Ela vai puxar o fio da minha Não mané Sai gato Sai gato Fica aqui gatinho Subir aqui não mané Que ela vai puxar o fio gente Ali da minha jaqueta Vai ferrar com toda a minha jaqueta Gatinho Gatinho Dá minha Aff mano O gato hoje só quer mano Se esfregar em mim mané E também sempre que possível Eles ficam se esfregando velho Nas pessoas Olha isso Ó Que beleza Essa minha gata aqui gente Ó vocês podem ver Ela Nossa tá muito ruim a iluminação aqui gente Tá de boa De boa Vai dar pra falar com vocês de boa A minha gata tá rouca gente Olha só ela tá muito rouca É uma gata de três cores ó Uma gata bem Sei lá eu acho difícil de encontrar um animal Assim galera De três cores Saca E velho Essa gata aqui É uma gata que eu adotei ela gente Eu adotei já faz mais ou menos uns Onze anos galera Faz uns onze anos mais ou menos Foi em dois mil e seis Que essa gata Simplesmente apareceu aqui em casa Saca E eu resolvi tipo Adotar ela Saca E já faz Uns Onze anos como eu falei pra vocês E quando ela veio aqui Ela já tinha uns Dois ou três anos gente Então É uma gata Bem velha já Já tem uns treze A quatorze anos E velho Ela não para de se esfregar em mim Vai Oxi Olha isso aqui vai O que ela tá fazendo gente Ela vai entrar dentro do meu PC velho Não entra não Nossa gente O gato Ele não quer ficar perado mano Eu vou dar o pé daqui Senta aí Ó Mano Gato também Uma coisa que os gatos mais gostam gente É entrar dentro de caixa Eu ia falar isso mesmo Olha isso gente Sobe em tudo Ó Olha isso gente Mano A minha gata vai entrar dentro da caixa gente Ela acabou de abrir a caixa E vai entrar ali dentro da caixa Calma lá gente Vocês vão ver ó Se eu abrir essa caixa aqui ó Ela vai entrar ali gente Porque os gatos Eles amam caixas Olha isso Eu nunca vi gente Uma coisa dessas As coisas que os gatos mais gostam São caixas velho E tapetes Sempre ficam deitados Em cima Olha isso mané Gatinho mimoso Não é gatinho mimoso Galera Essa daqui então é a minha gata Olha só o que ela tá fazendo aqui gente Desce Vem logo Vem logo Vem logo Quer ver que ela vai vir pra cá gente É só chamar que ela vem mano É uma gatinha obediente Só que como hoje eu tô fazendo vídeo Ela não vai ser obediente Ó Chamei gente E ela vai vir ó Ela vem né Gatinha bom Isso é uma gatinha boa né ó Galera eu acabei de sentar E adivinha só onde que veio o gato mano Véio O gato hoje ele tá precisando de carinho velho Ele só fica aqui do meu lado Gata na verdade né Isso aqui é uma gata galera É fêmea Deitou Olha isso gente Acaba de deitar No meu colo E fica se esfregando velho Bom galera Me posicionei aqui então Pra responder algumas perguntas Que vocês me mandaram lá no Twitter A respeito É Da minha gata de estimação Então hoje vai ser um lipão responde Só focado nisso Certo E gente A primeira pergunta de hoje Quem fez foi A Caterina Valência Olha a pergunta dela gente Sua gata é castrada? Ela engordou muito depois da cirurgia? Então gente Essa gata aqui Como eu falei pra vocês Ela é uma gata bastante velha já Já tem mais de 12 ou 13 anos E ela chegou aqui em casa gente E de lá pra cá Ela nunca teve filhotes galera Eu até acho esquisito Porque as vezes Pô tem gato por perto e tal E ela nunca se mistura com esses gatos E pô ela nunca teve filhote galera Então eu acho que essa gata Já veio castrada Sabe Então as vezes ela fugiu De alguma outra casa Veio pra cá E eu acho que ela já é castrada gente Mas eu não castrei ela não Então eu acho que é Mas eu também não sei Será que tem como saber velho? Só sei que ela nunca teve filhote gente O Samuel Souza me perguntou Sua gata já fugiu de casa alguma vez? Então gente A gata ela sempre fica É... O dia todo dentro de casa Dormindo Ainda mais agora que ela tá um pouco velha Então ela não fica mais correndo Saca? Ela fica praticamente o dia todo Só deitada Ou se lambendo né gente Porque gato só faz isso E como ela chegou aqui em casa gente Tipo do nada Ela nunca fugiu assim Saca? Porque as vezes ela sai De casa Deixa a janela aberta Ela sai Mas ela fica só no pátio de casa E depois ela já volta gente Ela nunca fugiu Então dá pra gente ficar bem de boa Em relação a isso Simon Marinho me perguntou o seguinte Lipão Se você perdesse seu gato de estimação O que você faria? Também amo sua série de Meron Grounds Mande um salve Um salve Simon Tamo junto hein Então galera Se eu perdesse essa minha gata de estimação aqui Porque ela já tá bastante velha Eu provavelmente adotaria outro gato de estimação Porque tipo A gente se apega demais Com animais assim de estimações E esse daqui Como eu já tenho há muito tempo galera Há mais de 10 anos Praticamente foi meu primeiro animal de estimação Então não só eu Mas toda a família é muito apegada ao animal Então provavelmente a gente ia adotar Algum outro gato de estimação Porque a gente prefere gato Porque cachorro galera Era cão É um pouco mais difícil de cuidar E o gato eu até recomendo Porque não é algo assim Que te dá muito trabalho Saca? Então provavelmente Se eu perdesse essa minha gata aqui Eu ia adotar outro gato gente A Isa Gamer me perguntou o seguinte Lipão Como é o nome dela? Ela é muito fofa Te amo Mande um beijo Um beijo A Isa Tamo junto E então galera O nome dela É um nome muito esquisito Eu nunca vi velho Um nome igual dessa minha gata Na verdade não fui eu Que dei o nome pra essa gata Não foi minha mãe Foi uma amiga da minha mãe Que deu o nome Pra essa gata aqui E o nome dela galera É Mintia Isso mesmo gente Mintia Saca? Foi esse o nome dado Pra gata Não sei lá porque foi dado esse nome Então a gente sempre chamou A gata por esse nome Só que hoje Mais a família fala Pô cadê a gata Cadê a gata Saca? Então a gente chama hoje Mais de gata Do que por esse nome aí Que foi dado Saca? Mas é esse nome esquisito mesmo gente É assim que ela foi Batizada E gente Uma pergunta muito bacana Que eu encontrei aqui no Twitter O Jubem me perguntou o seguinte Qual é a coisa mais doida Que o seu gato já fez? Gente Tem uma coisa doida demais Que minha gata já fez Que eu jamais vou esquecer Que ela subiu Minha casa gente Isso mesmo Ela subiu No telhado E ficou andando Saca? Eu não sei velho Por que que ela fazia isso Mas Ela subiu muitas vezes No telhado de casa Galera Eu tenho até foto Disso Então a gata Ela gosta sempre de ficar Nas alturas pessoal Gosta de subir em telhado E bom gente Eu vou ficar por aqui mesmo Separei algumas perguntas aí Do Twitter Não deu pra pegar Muita pergunta Senão o vídeo ia ficar muito extenso Mas eu acho que as principais Eu consegui já responder Se vocês quiserem Gente Se esse vídeo tiver Muitos likes Galera Vamos passar dos 12 mil likes Nesse vídeo 12 não 15 mil likes Galera Nesse vídeo Pra eu fazer a continuação Das perguntas Sobre o gato Que tá deitado aqui Gente No meu colo Beleza gente E outra coisa Que muita gente me perguntou São os momentos inesquecíveis Eu acho que foi É a Catarina Valencia De novo Momentos inesquecíveis Que eu vivi com o gato E gente Pra quem não sabe Um dos primeiros vídeos Que eu gravei Na minha vida Foi mostrando a minha gata Correndo atrás de um rato Gente Isso mesmo Meu gato tava correndo Atrás de um rato E eu comecei a filmar isso Só que infelizmente Eu não tenho mais Essas gravações Porque pô Perdi É A máquina Que eu tinha filmado Infelizmente aconteceu isso Mas Tipo Um dos momentos mais inesquecíveis Foram esses gente Que quando eu era muito criança A gata Tipo Corria É Pegava rato Saca E eu ia lá E filmava Às vezes a gata Subindo em cima da casa Eu ia lá E filmava Então os primeiros vídeos Que eu fiz na minha vida Foram da minha gata Gente Então Eu tenho bastante momentos Marcantes Que eu Vivi com ela Então Gente Olha só Dá oi pra câmera Dá oi pra câmera ali Oxi Ela tá de mal Gente Ela tá de mal Ela quer dormir Ela quer entrar numa caixa Beleza gente Então Eu vou finalizar esse episódio Por aqui Quem gostou Explode aqui embaixo Um like Detona o like Quem é novo no canal Se inscreve E não perca nenhum vídeo Certo gang Um abração então Do mano Lipão A gente se vê na próxima E fui Tchau 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 Tchau